O estádio do Paquembu eu adoro, porque eu adoro ir no jogo de futebol, e assim como meu pai é santista, eu tenho um filho santista, meu caçula, a minha mais velha é palmeirense, e a Maria Luíza do meio não liga muito para futebol. Agora o Felipe Melcaçuda, ele é super santista, então uma coisa que eu adoro é ir com meu pai ou com meu filho, meus irmãos, ver um jogo de futebol no Paquembu.